VAMO LÁ GALERA! VAMO LÁ GALERA! VAMO LÁ GALERA! O meu peito, então eu te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito, então eu te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Eu vou responder só O meu peito, então eu te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito, então eu te amo Quero ouvir mais uma vez Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito, então eu te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito, então eu te amo O meu peito, então eu te amo Posso me recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Oh, linda entre nós Oh, logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você Que o brilho nos seus olhos Me amava Por uma linda mulher Como me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Quem sabe Quem sabe Linda Seu amor pra mim é tudo Que eu quero toda noite Casal apaixonado Em Minas Gerais Com os ações Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Por que você não volta Por que você não volta Por seus braços Chora, mineiro apaixonado Me diga O que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga O que é essa decisão Pra você fugir de mim Que sou louco por você Diga que eu sou o homem Que eu sou o homem Que te adoro E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Pra dividir Ouça bem Deu pedido Que eu sou louco por você Quem sabe Volta amor 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 A você de casa, a você de fora Vou de casa ou de fora E coração das mãos de embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Com a mão que pediu a Deus Ela entrou na minha vida Compreendeu os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Eu não vou na cama em ninguém É sucesso em 2017 Vai! Onde era o vivo? Alô, meu duque de Minas Gerais Meu telefone nem tocou E você me condenou Meu telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas E eu só dei mancadas Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero É você que eu amo Vai! Meu telefone nem tocou E você me condenou Meu telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero Como é que eu posso? Deixar do cano se é você que eu quero É você que eu amo Vamos matar saudades Robem seus teclados Quando a gente tem o amor e não sabe onde ele está Parte uma saudade imensa, o coração se aguenta, não quer chamar Quando a gente tem o amor e não sabe onde ele está Parte uma saudade imensa, o coração se aguenta, não quer chorar Tenho dó pequenininha, tenho dó, pequenininha, eu tenho dó Não quero chorar Tenho dó pequenininha, eu tenho dó Eu não quero chorar Tenho dó pequenininha, tem dó Não quero chorar Tenho dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda Essa mulher tem um jeito bom, meu irmão! Vem! Quem sabe canta bem alto, quero ouvir as mulheres cantando Vai! Menina linda, você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, esse teu gol do piado Remilente, rebolado, faz o velho endotecer E é um jeito que você faz desse jeito Cheio de Roberto, fica doido com você Menina linda, você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem jeito bom Quem conhece Gabirova aí? Vamos recordar! Olha, pegado no Roberto, hein, galera! Eu vou beber Gabirova lá no bebedor Gabirova, meu chapéu caiu Gabirova, meu amor, banhou Gabirova Eu vou beber Gabirova lá no bebedor Gabirova, meu chapéu caiu Gabirova, meu amor, banhou Gabirova Eu tomei banho de rio Gabirova, fiquei de esconde-esconde Gabirova, foi lá que me surgiu Gabirova, uma linda mineirinha Gabirova Eu vou beber Gabirova lá no bebedor Gabirova, meu chapéu caiu Gabirova, meu amor, banhou Gabirova, meu amor, banho Você já pensou Em minha situação Imagina só Como deve estar meu coração Porque não vem Diga logo meu bem E se não vem Eu não vou conseguir Ter ninguém E aí então Só vai me restar A solidão não me deixe não É somente Deus Meu coração Salmarina Salmarina linda Salmarina Onde você quer que vá Eu vou Salmarina Salmarina linda Salmarina Onde você quer Vamos lá patroa Vamos lá patroa Cadê você que me enviou Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te vê sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Decidei ficar em cima desse mundo Espera mudança e que não tem futuro Deixa esse cara Você é a pior se escolher o cara errado Só no presente por causa do seu passado Do que a tia não chorava eu lhe de derramar Põe aquela roupa e o platô Entra no carro Minha medo só E bota uma moda porra Vamos curtir a noite de patroa Salmarina linda Beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bota uma moda porra Vamos curtir a noite de patroa Salmarina linda Aproveitar a noite fica louca Esquece ele fica louca Louca, louca E agora chora no colo da patroa Louca, louca Vamos embora que tá gostoso Cadê você que ninguém viu Desaparecendo, nada assumiu Tá por aí tentando esquecer Cara safado que te vê sofrer Cadê você? Por que se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Existei ficar em cima desse mundo Espera mudança e não tem futuro Desce esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no Brasil tipo causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramar Põe aquela roupa e o platô Entra no carro Quem tá feliz Solta a voz e canta Alçarar os pós, beijar a boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele, fica louca E agora chora no colo da patroa Alçar os pós Aproveitar a noite fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca E agora chora no colo da patroa Louca, louca Você para que esquece Para as mulheres Vem ter a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Tá solteira, tá? E fecha a noite inteira Seja em cima a banheira Antes da canseira Eu quero do início até o fim E fixa a olhar Vem com a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Nocauteou, torteou Vem a tona, puya lona, funk Seu amor me pegou Seu ladrão, não pode contigo Nocauteou, torteou Vem a tona, puya lona, funk Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Nocauteou, torteou Sempre fui guerreira Mas fui de primeira Vem ter peso, coração Perder uma luta Sim, adeus, repeteira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Coladinho E fecha a noite inteira Seja em cima a banheira Não te dá canseira Eu quero do início até o fim E fixa a olhar Vem com a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Nocauteou, torteou Vem a tona, puya lona, funk Seu amor me pegou Nocauteou, torteou Vem a tona, puya lona, funk Cadê os aplausos das mulheres? Olha gente, é o seguinte Eu sei, eu sei Que muitas pessoas que estão aqui Faz parte da minha vida Chinenê, tá aí presente Romério Também amigo do Roberto de muitos anos Inclusive O pessoal de Itabaiana Muito obrigado O Fanta Muito obrigado O Fanta Um abraço especial também Para nosso amigo prefeito Roberto Muito obrigado Por ter vindo e curtir a gente Ao vice-prefeito também O Barreto Muito obrigado Barreto Você é muito Gente boa Faz parte Também da nossa amizade Muito obrigado Agradecer também A TV Som A Lali Agradecer também Especialmente A todos aqueles Que colaboraram com a gente A Nexel Celulares Muito obrigado Helder do Calçadão Essas pessoas maravilhosas Caburé Que tem que dar presente Gosto do Roberto Diego também A sua filha Dani Pessoas que Que representam o Mega Zoom Faz um muito sucesso Por aí afora Muito obrigado Quer cantar? Quer cantar? Quer cantar? Quer cantar? Vem Daiane cantar com o Samira Vem Daiane Deixa a mão Exige intenso O número do telefone Mas o dedo trava Na teta verde Não sei se desligo Ou fico distante Ou se liga e mato Lá com essas leites E se eu te ligar Você não atender Se eu não te ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando? Vai Atende Tá chamando? Vai É isso que eu sou pra sua vida É isso que eu sou pra sua vida Chamou? Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Eu digitei o seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla É isso que eu sou pra sua vida Não sei se desligo Não sei se desligo Ou fico distante Se liga e mato Logo essa cena E se eu te ligar Você não atender Se eu não te ligar Tá chamando? Vai Atende Por favor Tá chamando? Vai Só quero Seu amor Chamou mais uma vez Será que não viu? Chamou, chamou, chamou Cai É isso que eu sou pra sua vida E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Vamos lá! Olha o batidão, alô Danilo Eita mulher chorona Chora frente uma santona Arruma as malas e esquiva embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora frente uma santona Arruma as malas e esquiva embora Dali a pouco se arrepende e chora E chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher mineira chega de chorar Ao vivo Mais sucesso, mais sucesso para a galera Cadê a turma de chapéu? Vamos lá Vem de semana de novo Tô no meio do povo Na maior condição Aqui só tem alegria Gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço, tomo cerveja E tô subo na mesa Eu agito Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a mineira me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Todo mundo colado Todo mundo apertado Quem quer um casamento aí? Ô meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Eu não posso ficar sem si Quero uma mulher Eu santo casamento Ô meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Eu não posso ficar sem si Quero uma mulher Eu santo casamento Deixe, presta na água E a beira na flor Eu quero me casar Não me importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Que a chuva derramou Que a chuva derramou Feticeiro faz trabalho E agora? Mineiro só faz amor Ô meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Eu não posso ficar sem si Quero uma mulher Eu santo casamento Ô meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando velho Tô ficando velho Eu não posso ficar soltinho Quero uma mulher Olha o forró Viva Danuki Viva Cineira Ararie Ei, forró gostoso Robélio ao vivo, irmão Puxa o fone Meus dedão Vai Oi Passou Mudou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Duvo largado, casado, solteiro Atrasa tudo e nem é pôr dinheiro Caiu na rede, não deixei escapar Ela gosta de comprar, de provar Um mistilambuco, aquele amoroso E até o garoto, ela não quer deixar Essa mulher de fogo não faz Fogo não faz, fogo não faz Pra pensar naquilo, naquilo Pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher de fogo não faz Fogo não faz, fogo não faz Pra pensar naquilo, naquilo Pensa, parece doença Eu não pode ver mais Eu fiquei sabendo Que um amigo meu, caiu na montanha E o que tá sofreu, pega o pôr E forte até passa o mal, do amanhecer Foi para nós que estão, depois de uma noite Dando, tem cachaça pra beber Aí Nessa casa Tem goteira Vinga em mim, você Vinga em mim Nessa casa tem goteira Vinga em mim 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 Para os homens que estão aqui Chega pra sua mulher assim E fala assim, ó Eu te amo Se você não disser que ama a sua mulher Amanhã de manhã O Ricardão vai dizer que ama a sua mulher Vinga em mim Vinga em mim Ô Sandra Só amo você Ô Renata Eu nunca te traí Ô Thaís Só amo você Toma vergonha na cara Vinga em mim Você tá vinda Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Nenhuma coisa aqui dentro É uma sorte que eu Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Nenhuma coisa aqui dentro Ô Magali Eu nunca te traí Ô Andréia Só amo você Ô Ana Paula Eu nunca te traí Ô Daiane Ao vivo com Robério Em novo que me dá geral Alô Samira Alô Beatriz Juliana Paulinha Renata Renata Aparecida Pra todas as mineiras Apaixonadas Vai Ô Lourdes Eu nunca te traí Ô Alessandra Só amo você Ô Juliana Eu nunca te traí Ô Ludmila Só amo você Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Nenhuma coisa aqui dentro É uma sorte que eu Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá vinda pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu Nenhuma coisa aqui dentro Ô Milena Ô Milena Eu nunca te traí Ô Só amo você Ô Samira Eu nunca te traí Ô Marilene Só amo você Alô Lono Alô Lono de Minas Gerais Ô Marilene Ô Marilene Alô Lono de Minas Gerais Alô Lono de Minas Gerais Ô Marilene A distância faz aumentar meu querer Cada dia mais penso em você Roro em São Paulo Mas ir pra te ver Ai, 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 ai Vou embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor quando eu vou te buscar Eu pensei que vou te acostumar Mas não deixa segurar A saudade bateu O meu peito doer Você me escreveu que aqui estou eu Ai, 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 ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Só posso aqui ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Só posso aqui ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, 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 ai São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, ai São Paulo pode esperar Quem gostou, bate palminha aí Amor, eu vim aqui pra te dizer Que eu sou apaixonado Ao vivo Quando fico longe de você Vai dar saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de macia Faz o carinho Faz o carinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda Menina linda Você tem jeito com você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que eu sou apaixonado Assim, ó Manu, que eu vim aqui pra te dizer Manu, que eu vim aqui pra te dizer Sou apaixonado por você Ao vivo Olha, vamos beber Vamos beber Você E a mulher que eu amo Não deram uma chance De voltar pra mim Eu tô deprimido Quase morri Com uma solidão Pois essa mineira Fez a besteira Me deixou na mão Não sei o que faz Tô um bagaço De tanto sofrer Quem sabe Pra me consolar Vou voltar pro bar Para ir beber Vou 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 beber Eu vou beber E a mulher que eu amo Não deram uma chance De voltar pra mim Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Eu vou beber E a mulher que eu amo Não deram uma chance De voltar pra mim Vai! Oh, meio e seus declaros Quem não pagou a pensão aí? Sucesso! Sucesso! Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Que não pagou a pensão Já tô do fim Escola uma grana pra mim, patrão Tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Que não pagou a pensão Já tô do fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Ex-mulher Pra sempre De ti, meu filho, então Tem que pagar a pensão Leva com o jeitinho Desses povos Tenta pegar negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa Não tem jeito Na hora de fazer beber Tudo tão perfeito Ajoelhou Vai ter que rezar Cura seu pepino Você! Quero ouvir! Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Que não pagou a pensão Já tô do fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Pô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Que não pagou a pensão Já tô do fim Escola uma grana pra mim, patrão Tô no terceiro mês 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 Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite em uma boate em Minas Gerais A dor do amor é com outro amor que a gente cura E qual era a dor desse mal de amor em Minas Gerais E quando a noite vai se agonizando no carão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair Aonde vou, muito vagamento, em uma boate aqui em Nanuque Eu bebi demais e não consigo Qual era o nome? A flor da noite está boa Tem mais sucesso aí pras mulheres Alô, três corações Quando a gente ama, qualquer coisa serve para quem lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido perfume dela que ficou no trascor Sobre a penteadeira mostrando que um quarto Já foi o cenário de um grande amor Agora E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O viro de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, da dor vivido E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O viro de cabelo no meu paletó O viro de cabelo no meu paletó Lobério de cabelo no meu paletó E é o churrasco bolo de dois Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela E eu não largo ela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Gosta da sacanagem E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Transcrição e Legendas Pedro Negri